E aí, senhoras e senhores, beleza? Quem tá falando do senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de, não sei, de reagindo, não sei, react, mano Seguinte, galera, hoje a gente vai ver aqui uma coisa de Minecraft com animação, sim, mano Animation vs Minecraft, animação vs Minecraft, mano Hoje é um vídeo de reagindo, é uma batalha épica de, tipo, mano, AV, command block com Minecraft, sim E também com animação, porque é command block do Minecraft, animação é animação Então, mano, seguinte, os créditos é do Alan Becker, o canal dele e o vídeo tá na descrição Muito fera mesmo essas coisas, eu fico, mano, horas e horas vendo essas animações Porque eu curto muito, então, vamos que vamos aqui Deixa muito like, se inscreve no canal, bora chegar a 2 milhões, estamos quase nessa meta Então, manda o canal pra todo mundo, se inscreve, deixa muito like E aí na descrição tem minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter Segue lá, é muito importante pra você ver mais meu rosto, trocar ideia e tudo mais, fechou? Bom, vamos lá então começar isso aqui, mano É uma animação que eu falei pra vocês, envolvendo Minecraft Só que não é uma animação de ser 4D Não, não sei, eu não sei, é que eu não manjo de nada Mas eu só, mano, eu sou aquele cara que assiste, tá ligado? É isso, eu não manjo nada Mas eu acho muito fera, eu fico muito vendo isso aqui, tipo Várias e várias horas no meu dia Tipo, quando eu tô de boa, quando eu tô deitado na cama, boto na TV e fico vendo Então, eu gosto muito disso Então vamos que vamos nessa aqui que eu nunca vi ainda de command block E mano, partiu, véi Deixa eu baixar um pouco o som Boa, ó Ele tá indo até o Minecraft, animação, tá? Pegou os blocos, vamos ver Meu Deus, véi Mano, isso é muito legal Pegou uma tocha Ele tá pegando várias coisas de redstone, né? Tocha de redstone, trilho de redstone Aquele... não, pção com fala, aquilo Esqueci, esqueci Até minério de redstone ele tá pegando Putz, esqueci aquele negocinho, mano, branco ali Tá pegando até ver um disco Meu Deus Caraca, ele foi tipo fora do limite Tem bloco que eu nunca vi ali, mano Command block Oh Ele pegou uma command block, véi Mano Caraca, ele pegou uma command block Command block é o bloco que faz tudo no Minecraft sem ter mods Então é um deus esse bloco Tipo isso Bom, vamos que vamos Ele colocou a command block no chão Vamos ver o que ele vai fazer, galera Mano Deixa eu ver o que esse cara vai fazer, véi Qual comando será que ele vai digitar, galera? Vamos ver Start Ah, vamos ver Start, tá Só deu start Beleza Ele só deu start É Ele só deu start Bom, vamos ver, mano Vamos ver Meu Deus Mano É muito fera Porque tipo assim A animação ela vai muito mais além Então tipo assim Você viu ele bateu na command block Abriu a command block Ele fez coisas que É muito mais top, tá ligado? Tipo isso é uma coisa muito incrível, mano É uma imaginação que vai muito além dessas pessoas Então é muito fera Bom, vamos ver Ele pegou papel, véi Dentro da command block Low Give yellow command block Tá, ele quer Meu Deus Ele vai pegar a command block amarela? Hã? Não tô entendendo esse, cara Set block, dois planks Low Ah! Esse negócio que ele pegou da command block É como se fosse um código do GTA Tá ligado? Quando a gente pega aquele papel E vem tipo R1, L1, X, triângulo Tipo isso Então ele meio que tá com os command block Dentro desse papel Meio que fosse o segredo da command block Dentro disso Mano, muito top, véi Cake Ele quer um bolo Mano Fio 2, 2, 1, 2, R Que isso? Sumo armor stand Ele quer um armor stand Boa, mano Você tá aprendendo, cara Você é tipo muito bom nisso Oh! Mano Podia ser Parabéns, véi Podia ter isso no Minecraft Calma Tá ali Foi embora Vamos ver Tem um bolo Agora é o vermelho Mano O que será que tá acontecendo? Ele vai comer o bolo É óbvio Eu também comeria Oh! O bolo tá fugindo dele, mano Olha isso, véi Mano Que engraçado Juro Ah! Ele Pela command block Tá trolando o amigo dele Pro que o bolo Meio que fuja dele Mano Meu Deus Caraca, mano Isso é incrível Teleport Red 20 Olha lá Vai teleportar ele Nossa, mano Que pilantra, véi Trolou muito Vamos ver Ó O bolo Aê, mano Você vai conseguir o bolo, véi Não, você não vai conseguir o bolo É Maçã Maçã Vai, uma maçãzinha Colocou a cabeça O arcfly Mentira Mentira Eu duvido Mano Se esse cara acertar isso Eu duvido Ele tem que ser muito bom Essa animação Muito boa mesmo Acertou Parabéns, cara Boa Será que ele vai ganhar o bolo agora De presente? Ele não vai ganhar o bolo Tá, ele tem uma alavanca Com um negócio de quarto Caraca, véi Mano Ele vai ter todos os bolos do mundo agora Meu Deus Pera aí Deixa eu ver Ah, ele achou Achou o amigo dele Achou o amigo que tá trolando Ele tá tentando tirar O tijolo dali Mas não vai conseguir, amigão Não vai, mano É tijolo É duro Tá acontecendo Mais dois agora O ciano E o verde É, vamos falar azul Vai É muito bad horse Na minha vida Vamos ver Ó o vermelho Ah, os dois agora Vai trollar os dois Mano Eles são muito pilantra, véi Por que, mano? Vamos ver Ó um coelho Ah, aquele coelho de lucky block Chato Maldito Vai explodir Vai explodir Quer ver? Ai, meu Deus Mano, que insano Uou Quanto Que é isso? Ah, mano Nossa Os dois se juntaram realmente Tipo De um lado tá um cara fazendo os comandos E o outro amigo dele pegando as coisas e trolando Mano Que top, véi Execute Zombie Vai vir zombie Alguma coisa com zombie Nossa Que pilantra, mano Chovendo ainda Ô, que louco, véi Mano Mano Muito top Muito top, mano Juro De verdade Muito incrível Ó Explodiu alguma coisa de novo A chuva Nossa, tá bugando ali o comand de block Seu amigão Caraca Não vai dar pra quebrar o comand de block Parça Não tem como quebrar o comand de block Meu Deus Nossa Tá dando tudo errado Bugou tudo Quebrou tudo Porco Tipo WTF Mano Bugou tudo A comand de block do cara Nossa Tá voando amigo dele Mano Meu Deus Deixa eu baixar um pouco aqui Meu Deus Mano Tá tudo meio que tipo Fugindo do controle Não vai dar Explosição Comand de block Nossa Fugiu do controle Tudo fugiu do controle Árvore Meu Deus Ovelha Mega zombie Meu Deus Tudo ferrou Calma Agora o laranja Meu Que isso Olha lá em cima Tipo quando o comando sendo criado ao mesmo tempo Low mano WTF Uma ovelha Tipo do nada Que isso Quanta galinha Mano What the hell Que isso Mano O cara com uma vara de pescar Meio que ele tá num oceano Tá ligado Um blaze no oceano Como assim Tá Vamos ver um creeper voando com morcego Ovelha Mega zombie louco Não sei o que é aquilo ali Um barco com uma enchente Me table Esmeralda numa hotbar Armor stand Ovelha Meu Deus E os caras tentando arrumar o que aconteceu ali Mano Uou Mano Viu galera Por isso que eu falo Nunca mexa nas configurações Da command block É bem difícil Olha o que pode acontecer com você Mano Caraca Hackearam o sistema do Minecraft Tipo isso As animações Mano Sei lá Não sei o que aconteceu Ué Mano Que porcaria que é essa Caraca Estou tentando voltar Reset Isso Restart Boa Ufa Conseguiram? Não sei não Deixa eu ver se tem alguma coisa Ah tem 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 mais uma coisa sim Aqui ó Aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Windows Windows Tá ligando o Windows galera Tá ligando o Windows Vamos ver Alan Becker É o dono Que top mano Eles voltaram pro Windows Meio que saíram do Mundo do Minecraft Que é um mundo meio que Não é um mundo E aqui É mais um finalzinho O dono falando Mas A gente não quer ver isso né Nether Nether Brick Acenderam Cara Você é louco Ah Ah galera Eles sacaram fogo mano A Command Block Um dos blocos mais top Do Minecraft Mas é isso galera Vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse estilo de vídeo É um vídeo que eu tô reagindo A animação versus Minecraft Se vocês querem uma parte 2 Deixa o like Comenta aí Se inscreve no canal Pra gente bater 2 milhões E aí na descrição Tem meu Instagram Facebook Twitter Segue eu mano Juro é muito importante Porque lá vocês vão ver meu rosto E tudo mais É 3 minutos todos os dias 1h30 7h da noite 9h da noite E também outra coisa muito importante Mano É na descrição Ó Ó Ó Na verdade Já falei nas minhas redes sociais Eu tô louco Essa animação me deixa louca É isso Ativa o sininho do canal Pra não perder meu vídeo Ativa aí mano Ativa 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 Tamo junto Falou E tchau 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 Tchau, tchau.